Abertura Educação à distância, mudando realidades. Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa teleaula de número 3. Eu sou o professor Guilherme Tadak e, juntamente com o professor Alberto Bruno, estaremos guiando vocês aqui nessa nossa teleaula sobre técnicas de negociação. Nosso conteúdo de hoje é relações interpessoais, conflitos e a importância da comunicação para a negociação. E nossos objetivos, conhecer as técnicas e os métodos de negociação dentro do contexto organizacional. E aí, antes da gente iniciar, propriamente dito, nosso conteúdo, gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês possam estar participando aí do nosso chat. Não é isso, professor Alberto? É isso mesmo, Guilherme. Muito obrigado. Sejam bem-vindos aos alunos, aos professores presenciais que estão aí conosco nessa nossa terceira teleaula, ou teleaula de número 3. Nós estamos muito felizes pela participação de vocês, né? Hoje, é claro, se tiver dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer situação referente ao conteúdo dessa, das outras aulas que nós já passamos, fiquem à vontade, nós estamos aqui no chat exatamente para poder ter essa conexão, para poder ter essa negociação de conteúdo, essa negociação educacional entre nós, aqui no estúdio, e vocês que estão aí na sala de aula, aos alunos que estão chegando agora. Fiquem à vontade, se acomodem e se preparem, porque a aula, hoje, nós vamos trabalhar essa metodologia de negociação, os métodos da negociação organizacional. E aí você fica pensando, meu Deus do céu, o que é método? Por que o pessoal da administração, esses gestores falam tanto em métodos, né? Eu vou lhe dar um exemplo no meio da aula e você vai saber muito bem como é que se porta cada situação referente ao método nas negociações organizacionais. Professor Guilherme. Muito bem, professor. Obrigado. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre relações interpessoais e a negociação. Eu lembro muito bem que na última aula nós deixamos aí para vocês um desafio que era, né, na quesito de comunicação, de você melhorar sua comunicação durante o processo de negociação. E nós pedimos, então, para que na próxima negociação, numa próxima conversa, você parasse um pouquinho e ao invés de falar juntamente com a pessoa, você apenas escutasse, ouvisse e você ficasse ali um tempinho só ouvindo, sem falar nada, para saber se isso ia te ajudar ou não a melhorar o seu quesito de comunicação e de interpretação. Eu não sei se você chegou a fazer isso, mas no final da aula nós vamos perguntar como é que foi passar por essa experiência e se algum de vocês passaram, eu gostaria que vocês deixassem a sua colaboração para melhorar aí o nosso aprendizagem durante o conteúdo de hoje, ok? Para enriquecer mais ainda o nosso encontro de hoje. Então, vem comigo, vamos acompanhar em tela os slides da aula de hoje. Então, sobre relações interpessoais e a negociação. Quando nós ouvimos falar em relacionamento interpessoal, automaticamente nós lembramos do relacionamento entre pessoas, né, porque o nome aí interpessoal já traz um pouquinho a questão da palavra pessoas, né, e isso não deixa de estar correto. Mas, o que vem a ser profundamente o relacionamento interpessoal? Nós vamos apresentar para vocês aqui um conceito sobre relacionamento interpessoal. E ele implica em uma relação social, ou seja, um conjunto de normas comportamentais que vão orientar aí as interações entre membros de uma sociedade. E o conceito de relação social, da área aí da sociologia, ele foi estudado e desenvolvido por Max Weber. Então, aí, é um informativo para você saber como é que surgiu essa questão da relação social e trazer para vocês que o relacionamento interpessoal é nada mais, nada menos do que isso. As normas comportamentais, como é que as pessoas se comportam dentro de uma sociedade, as relações que existem dentro de uma sociedade. E por que a gente está trazendo esse tema para vocês? Porque nunca se falou tanto sobre a importância das relações humanas como agora. E ela é determinante para um bom convívio em vários segmentos de uma negociação, como a venda, a compra, as parcerias e, claro, o trabalho em equipe. Então, vem aqui comigo. Nós percebemos que as pessoas precisam umas das outras, né? A nossa vida não é uma vida individual, ela é uma vida grupal. Nós precisamos nos relacionar com outros, nos comunicar. E no processo de negociação isso fica muito bem claro, muito bem explícito. Por quê? Quando você vai comprar algo, você vai vender algo, você interage com quem está do outro lado. E vocês estão trocando ali uma forma de interesses. Lembra que a gente viu na primeira aula que cada um tem o seu interesse, mas vocês vão interagir uns com os outros para que o interesse do A seja suprido juntamente com o interesse do B. Então, percebam que dentro de uma sociedade nós precisamos, nós temos essa necessidade de nos relacionarmos dentro de casa. Você se comunica com suas famílias, com seus pais, seus irmãos. No trabalho, na escola, você se comunica com seus professores, com os alunos, com seus colegas de classe, com colegas de outras classes. Então, perceba que em todo momento você está se relacionando com os outros. Daí a importância de nós estudarmos um conceito de relação interpessoal. Porque isso vai ser fundamental na hora de você aplicar dentro de uma negociação. Ok? Então, vamos avançar aqui no conteúdo. Um bom relacionamento interpessoal, ele traz o quê? Mais confiança às pessoas e mostra a maturidade e o desenvolvimento de quem faz parte ali do processo de negociação. E quanto menos conflito intrapessoal e interpessoal, maior será o crescimento individual, levando a negociação a um patamar satisfatório para ambas as partes. Então, perceba que não basta apenas um relacionamento interpessoal. Nós também precisamos nos aprofundar aí no relacionamento intrapessoal. E nós vamos ver mais adiante. Olha aí, o que é relacionamento intrapessoal? O que vem a ser intrapessoal? Esse relacionamento aí, nada mais nada menos, é a integração de autoconhecimento, autodomínio e automotivação. Ou seja, tudo aquilo que você já tem, alto, é de você. E esse relacionamento, somado ao relacionamento interpessoal, que é o relacionamento entre as pessoas que nós acabamos de ver, tudo isso vai resultar o quê? No conceito de inteligência emocional, que nós também trouxemos lá nas primeiras aulas para você. Lembrando que o relacionamento intrapessoal, o que vem a ser? O intra, o prefixo intra, já lembra que é algo interno, algo que vem de dentro de você. Então, o relacionamento intrapessoal é o seu próprio relacionamento, o relacionamento que você tem consigo mesmo. Ou seja, você precisa ter esse relacionamento, você precisa se conhecer para poder conhecer os outros, para poder saber a maneira certa de se relacionar com os outros. Se você mesmo não se conhece, já dificulta um pouquinho o processo aí da negociação. Então, o relacionamento intrapessoal, ele é a base do interpessoal. Por quê? Você precisa primeiro estar em paz consigo mesmo, para poder estar em paz com os outros. Se você deixa de se conhecer, deixa de confiar em você, deixa de confiar naquilo que você é, na pessoa que você é, você não vai ter confiança para chegar a se relacionar com alguém. Você vai ter dificuldades na hora de se comunicar, você vai ter dificuldade na hora de fazer novas amizades, novas parcerias, na hora de tentar fechar um negócio. Por quê? Você vai estar inseguro, porque o seu relacionamento intrapessoal está comprometido. Então, é importante para vocês aí, frisar a importância de você desenvolver um bom relacionamento primeiro com você mesmo, depois com as outras pessoas, ok? Então, vamos aqui comigo, vamos avançar no nosso conteúdo. Existe aí um provérbio chinês que ele diz o seguinte, se você quer um ano de prosperidade, então cultive trigo. Se você quer dez anos de prosperidade, então cultive árvores. Mas se você quer cem anos de prosperidade, cultive pessoas. Bem forte esse provérbio aí, né professor Alberto? Com certeza. Resumindo, digamos assim, um resumo desse provérbio chinês, nada mais é do que quem planta, colhe. E vocês que estão aí, não digo todos, né, vocês sabem muito bem daquela história de que para nós colhermos algo no futuro nós precisamos começar a plantar hoje. Se nós queremos de repente ter uma vida financeira boa, nós precisamos começar a poupar a partir de agora. Se nós queremos ter, de repente, realizar algum sonho que envolva, é claro, financeiro e sempre vai envolver, na maioria das vezes, nós precisamos começar a poupar, a economizar, a realmente ter uma outra fonte de renda a partir de agora, é claro. Como é que isso interfere, essa parte do relacionamento interpessoal nas cooperativas? Me diga uma coisa, desde o início você teve lá as disciplinas de fundamentos da cooperativa, o início da cooperativa como um todo e você sabe muito bem que a cooperativa é formada a partir de duas pessoas. Na verdade, a partir de duas pessoas você já consegue abrir, né, fundar uma cooperativa e aí as outras pessoas que vão entrando, que são os cooperados, eles precisam ter o quê? O mesmo relacionamento entre ambos, porque cada um é dono, né, a medida do quanto investe na cooperativa, mas também é dono, tem direito a um voto, tá? E na cooperativa funciona exatamente assim. Não interessa se eu entrei lá, de repente, com capital de 10 mil, 20 mil reais e o professor Guilherme entrou com capital de 200 mil, dez vezes mais do que eu investi. O meu voto vale o mesmo quanto o dele. A diferença é que na divisão dos lucros ele vai ter um percentual muito maior, mas em termos de decisões, né, olha o relacionamento interpessoal dentro de uma cooperativa. Uma pessoa, independente do capital investido e outra, né, tem o mesmo direito de voto. Se um votar a favor e outro contra, né, alguém vai ter que desempatar. E o relacionamento interpessoal, ele inicia exatamente na cooperativa dessa forma. Quando você abre uma cooperativa, você tem que ter as pessoas que serão os cooperados ali, ó, dentro do acordo que vocês fizeram, dentro de tudo aquilo que vocês realmente querem como objetivo para a cooperativa. Mas lembre-se, ambos têm o mesmo objetivo, ambos têm que ter um relacionamento muito bom. Por isso que eu digo, a cooperativa vai crescer? Vai. Mas é preciso primeiro fazer o quê? Plantar para colher no futuro. É isso, professor. Muito bem, professor. Show de bola. Então, vocês vão percebendo aí que ao longo das nossas aulas, os conteúdos aí sobre técnicas de negociação vão ser vinculados aí à realidade de uma cooperativa, à realidade do cooperativismo para facilitar o seu entendimento e também depois a sua aplicação, ok? Então, olha aí. Daí a necessidade e a importância das relações pessoais, como o professor Alberto já conceitou muito bem aqui e exemplo ficou para a gente. Por quê? Dentro de qualquer organização é importante ter essas relações interpessoais, porque as pessoas, melhor dizendo, as empresas, o lucro das empresas e os objetivos das empresas vão depender unicamente e exclusivamente das pessoas. Então, as pessoas se comportando dentro das empresas é que vão alcançar os resultados que o proprietário, que o presidente da empresa espera. Por isso que é importante aí a questão de nós entendermos o processo das relações pessoais. E, é claro, também isso não deixa de ser uma verdade dentro do cooperativismo, né? Como o professor Alberto aí exemplificou, a importância das pessoas se relacionarem dentro aí de uma cooperativa. Então, quanto melhor for o relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento entre as pessoas, melhor será o quê? O rendimento na hora de uma negociação. E como consequência, mais facilidade para futuras e prósperas negociações, ok? Então, deu para entender aí um pouquinho sobre a importância das relações pessoais entre as pessoas, ok? E aí, nós vamos ver aqui agora como é que essas relações interpessoais funcionam na negociação. Observem aí, no caso da relação entre negociadores, há os desafios da liderança. Mas, é claro, o negociador aí precisa demonstrar autoridade sem precisar exercer o poder, né? E nós percebemos também o conflito de interesses. Cada um possui suas prioridades na negociação e pode inadvertidamente prejudicar o outro. Ou seja, pode prejudicar o outro sem um aviso prévio. Então, percebam aí a importância, tanto para os negociadores, como para outra parte, de demonstrar autoridade, demonstrar liderança e também desse conflito de interesse. Porque cada um, como eu já falei na aula de hoje, vai ter o seu próprio interesse. E aí, ambos querem se destacar, mas precisam trabalhar juntos para alcançar as metas em uma boa negociação. Tanto quem vende, como quem compra, está a fim de se destacar nesse processo de negociação. Mas eles vão precisar, o que? Da ajuda, cooperar um com o outro, para que ambos possam alcançar as metas e aí realizar uma boa negociação. Então, vamos avançar aqui e ver como que são essas relações saudáveis. As relações de negociação mais saudáveis são aquelas que vão apresentar equilíbrio. Nós sabemos que tudo na vida tem que ser equilibrado. Nós precisamos ser equilibrado na nossa vida, né? Porque senão isso pode trazer um prejuízo para a gente. Seja financeiro, seja um prejuízo de saúde, seja um prejuízo, um conflito aí interno ou externo na hora de nos relacionarmos. Então, é necessário utilizar desse equilíbrio. Mas professor, quais são os fatores para que isso ocorra? Primeiro, alinhamento. Segundo, valores. E terceiro, políticas de relacionamento. Então, no alinhamento, você precisa estar alinhado com a outra parte de quais são os interesses de você, qual é o interesse do outro. Então, é preciso estar bem alinhado, bem detalhado esse interesse para que nenhuma das partes possa se sobressair muito além do que a outra. Segundo, valores. Nós sabemos que cada um possui o seu próprio valor. Isso já é passado de geração a geração, nossos familiares, religião, cultura, sociedade, enfim. Todo esse âmbito que nós estamos localizados fisicamente, tudo isso traz para a gente o que? Valores. E cada indivíduo carrega consigo mesmo os valores. Então, é importante você conhecer e respeitar o valor do outro e também exigir que o outro respeite os seus valores. E o terceiro tópico aí são as políticas de relacionamento, né? É necessário você chegar já tendo essa visão de uma política de relacionamento. Poxa, se você está fechando um negócio, você não vai chegar de qualquer jeito. Você não vai chegar falando qualquer palavra, né? Você não vai chegar abordando a pessoa de qualquer maneira. É preciso você ter essa visão aí do que você pode e do que você não pode falar. Como que você pode abordar esse cliente? O que você pode utilizar de artifício aí para te ajudar no momento da negociação, no momento da comunicação, sem passar por cima da outra pessoa, sem ofendê-lo, né? Como nós vimos aí nas primeiras aulas. Porque tudo isso está dentro do relacionamento entre as pessoas. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer com os outros. Então, você tem um pouco dessa percepção que na hora de relacionar, você com certeza vai conseguir executar umas... E ter, né? Um comprometimento aí com as relações saudáveis, ok? Então, vamos acompanhar aqui mais um pouco do nosso conteúdo. E aí, nós vamos entrar numa outra parte que é importante e também está dentro do processo do relacionamento interpessoal. que é a negociação e os conflitos. Observem aí que durante uma negociação, os ânimos, né? Eles podem se exaltar. Porque a pessoa quer uma coisa, você quer outra. E vocês não podem chegar a um acordo ali tão rápido. E aí, pode gerar um pouco aí de um desgaste, desgaste físico e emocional. E uma ou outra pode começar a perder o equilíbrio nessa negociação. E dependendo do grau de envolvimento e do temperamento dos negociadores envolvidos, é claro. Uma boa ideia aí, nessa hora, é propor um intervalo. Mostrando que a discussão está muito emotiva e pode passar para o lado pessoal. E que, se prosseguir desse jeito, não chegará a uma conclusão racional. E perceba que durante os esportes, por exemplo, né? Nós temos aí o Panamericano, as Olimpíadas, as competições mundiais. Percebam que, às vezes, a equipe está indo bem, está indo bem. Chega uma hora que o rendimento dela cai ali dentro do campo, dentro da quadra. E a outra equipe vem com tudo. Vem com tudo, começa a passar no placar. E aí, o que? O time ali se abala. A equipe se abala. E o que o técnico faz? Ele pede um tempo. O técnico pede um tempo. Um intervalo ali rápido, chama a equipe. Começa a conversar, começa a dar aquele gás. E a equipe volta para o campo, já volta uma postura diferente. E começa a partir para cima da outra equipe. E acaba até virando o resultado, virando o jogo. Então, às vezes, o que uma negociação precisa para dar certo, para ser concluída, sem conflitos, é que as pessoas peçam um intervalo, peçam um tempo, para que elas possam absorver melhor as informações, absorver melhor a proposta de todos os lados, né? Que possam respirar fundo, acalmar os ânimos, e aí sim, prosseguir posteriormente. Então, perceba que a negociação necessariamente, ela não precisa começar e terminar de forma rápida. Não. Você pode ali pedir uma pausa, para pensar um pouquinho na proposta, para pensar em uma alternativa de proposta para o seu cliente, e aí sim, ambas as necessidades serem sanadas. Ok? Então, vamos continuar aqui no nosso conteúdo. Olha uma dica de ouro aí. para não me lindrar a outra parte, para não chatear a outra parte, diga claramente, talvez eu esteja me exaltando. Vamos dar um tempo aqui, para refrescar as ideias, e recomeçar a negociação em 15 minutos. Ou então, vamos para casa, vamos descansar um pouco, vamos refletir, e amanhã a gente volta e continua a negociação. Então, olha aí uma dica de ouro, que nem sempre uma negociação dá certo logo de cara, né professor Alberto? É, e assim ó, um grande exemplo que nós podemos trazer aí, além dessas negociações como um todo, é exatamente você que está lá de repente no tribunal. Quem aqui já assistiu de repente alguma audiência, sei lá, judicial aí de alguém que estava sendo condenado? Ou até assistiu a filmes mesmo, vocês percebem lá que muitas vezes os advogados, os promotores de defesa e de acusação, eles brigam ali mesmo, mas aí você pensa, nossa, é que eles estão brigando? Claro que eles estão brigando, mas brigando não no sentido de um estar com raiva do outro, eles estão brigando porque cada um está defendendo a sua parte. E o juiz, né, que é aquele que assiste a tudo, verifica lá qual é a acusação, qual é a defesa, ele que analisa toda a situação, ele pode perceber esse tipo de situação, porque eles estão ali em uma negociação, estão tentando convencer muitas vezes o júri, estão tentando convencer o próprio juiz, estão tentando convencer quem está assistindo, e aí, ou seja, aquela meio que briga ali disfarçada, porque na verdade não é uma briga, né, o juiz percebendo aquela situação, ele pode pedir um intervalo, não, olha, vocês estão com os ânimos muito exaltados, então vamos dar uma pausa, vamos tomar uma água, vamos tomar um arzinho lá fora para poder depois voltar com os ânimos mais tranquilos e nós conseguimos. Isso acontece no dia a dia, nas negociações de grandes empresas, na qual uma quer comprar uma outra empresa e a outra fala, o meu preço é esse, se você quiser comprar, eu lhe vendo. Aí a outra, não, mas eu só posso lhe pagar isso, então eu quero lhe pagar isso, mas como? Tem aquela situação, nas negociações de clubes de futebol, nas negociações de tudo quanto é tipo de coisa, até se você for comprar uma salteia na cantina da sua escola, se você quiser negociar. Ah, é 3,50, mas Dona Maria, eu só tenho 3,20. Não, mas eu só vendo a 3,50. Mas Dona Maria, faça 3,20 que amanhã eu lhe trago 30 centavos, ou então me dê esse desconto, né? Olha uma negociação acontecendo aí. E pode, é lógico, ocorrer uma discussão e de repente alguém vai solicitar para que vocês parem ali com aquela situação e não, calma, vamos manter a calma, vamos beber uma água e depois nós voltamos a conversar. Isso é muito importante nas técnicas de negociação, não somente das cooperativas, como para a nossa vida mesmo. Professor, eu gostaria até de mandar um recado aqui, os alunos mandaram aí, quem está online aí, lá a Escola João Marques, no município de Teobroma. Olha, muito obrigado pela presença de vocês aí. Estamos muito felizes. Algumas escolas estão sem serviço, infelizmente, mas olha a Escola Valdemiro, aqui lá de Cacaolândia, estão ligados. Olha, muito obrigado por vocês estarem atentos à nossa aula, à nossa disciplina aqui. Para nós é um prazer muito grande estar repassando esse conteúdo, esse conhecimento que nós temos a todos vocês e é claro, a nossa negociação aqui, ela continua a mesma. Vocês vão mandando recado, vão mandando a dúvida, vão mandando a sugestão e nós vamos tentando responder daqui. Se a gente não conseguir responder, nós vamos negociar para responder na próxima aula. Não é isso, professor? Tem mais gente aqui. Tem mais gente aqui. Boa tarde, professor. Escola Marechal Rondon, lá da extensão Marco Azul. Muito bem, a professora Celiane. Olha, professora, manda depois uma fotinha dos alunos aí para ver se eles estão atentos mesmo ou se aquele que está lá no fundão está dormindo. Vamos ficar atentos aí, viu, professora Celiane? Tem mais aqui também. Buritis, né? A Marechal Rondon também está na ativa. Nós também estamos aqui. Escola Paulo Freire, lá de Itapuã, do Oeste, né? E também aí as aulas do curso, né? Escola Marechal Rondon já iniciaram. Escola Indígena Iwara Purubora, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Escola Jorge Teixeira de Paraná. Escola Fernando Sabino, em Alto Alegre do Parecido. Olha, muitas escolas hoje ao vivo aí. Os alunos que estão, muito obrigado. Continuem atentos, porque o conteúdo aqui está a mil. Não é isso, professor? É isso mesmo. Muito obrigado a todos pela participação de vocês, né? Percebemos aí o grande número de alunos envolvidos. Isso é ótimo porque enriquece a nossa aula com a sua participação. Então, como o professor disse aí, perceba a importância desse conteúdo, técnicas de negociação. Perceba que isso está envolvido na nossa vida diariamente. Seja no trabalho, na escola, na cantina da sua escola, em tudo, há negociação. Então, volte aqui comigo para a nossa negociação de hoje e vamos acompanhar os slides mais uma vez. Lembre-se que toda negociação é um conflito que deve ser bem administrado. E aquele que controlar a situação terá uma vantagem sobre o outro, que vai estar, com certeza, mais exaltado. Pois quem ofende já começa a perder a razão e o respeito. Então, é importante para você, na hora de negociar, zero ofensas. Não importa o que aconteça durante uma negociação, mantenha calma, tranquilidade, não se exalte. E se você perceber ali que o pavio está encurtando, está para explodir, pede aquela pausa, pede aquele intervalo, aquele tempo. Vai respirar um ar puro e depois você retoma a negociação, ok? Porque quem ofende já começa a perder a razão e o respeito. E aí, a tendência é a negociação não acontecer nem agora, nem no presente e nem no futuro. E ser nada mais, nada menos do que uma lembrança do passado, de algo que deu errado. Então, é importante aí você não perder o seu ânimo, ok? Vamos avançar aí? E olha aí esse quadro sobre resolução de conflitos. Nós temos aí duas formas. A forma adversária e a não adversária. Na forma adversária, nós temos aí dois itens, que é o judiciário e a arbitragem. E na forma não adversária, nós temos a negociação, a conciliação e a mediação. Acompanhe também que durante as aulas nós mandamos para vocês aí, compartilhamos com vocês um material de apoio, um material complementar aos estudos. E é importante vocês darem uma lida nesse material para quando chegar nesses exemplos, vocês já virem já com conhecimento a mais, ok? E olha, perceba aí as características que vão acontecer dentro dessas formas. A adversária e não adversária. O que acontece na adversária? As partes se enfrentam. Uma é a adversária da outra. Lembra disso? O procedimento é controlado por terceiros. Já na arbitragem, que é diferente do judiciário, ele é misto. Um terceiro que vai decidir a resolução desse conflito aí, porque os dois não querem negociar. Os dois são adversários e precisa de alguém de fora para intervir nesse processo. E focaliza-se o quê? No passado, aquilo que aconteceu outra hora. Trabalha-se sobre a realidade formal. E no judiciário, não pode ser interrompido. Na arbitragem, depois do compromisso, aí pode acontecer essa interrupção. Como é que é o resultado aí do judiciário? O seu resultado não satisfaz plenamente, porque as partes estão aqui envolvidas, mas quem decide aí é um terceiro. E na arbitragem, o seu resultado pode não resolver o conflito. Então perceba aí como é um pouco complicado essa forma de resolver conflitos aí do lado da forma adversária. Agora vamos ver a forma não adversária. Nós temos aí a A, negociação, a B, a conciliação e a C, uma mediação. Então essa é a forma não adversária. Vamos ver algumas características. As partes cooperam. As partes vão se ajudar ali. As partes controlam o processo. As partes decidem e trata-se do presente ou do futuro. Aquilo ali que está acontecendo e que vai resultar em algo no futuro, ok? Trabalha-se também sobre a realidade real, os fatos reais. E pode ser interrompido. E quando nós falamos aqui a questão de você pedir o tempo durante uma negociação, deixar para negociar, para retomar lá no futuro. O acordo, ele satisfaz plenamente as partes, com exceção aí na forma em que haja a conciliação. Porque a conciliação aí pode às vezes não satisfazer plenamente a todos. Mas vai aí resolver o conflito, ok? E o acordo, como eu acabei de dizer, resolve o conflito. Então na forma não adversária, é 100% de chance do conflito ser resolvido. O que acontece é que às vezes a resolução do conflito não vai satisfazer a todos. Mas o importante é que o conflito vai ser resolvido e não vai ficar ali nada no passado para poder atrapalhar você em uma negociação futura, ok? Então esse quadro aí é do autor Vesula, que nós já trouxemos em outras aulas. Olha aqui um exemplo de dois tipos de conflitos que vão provocar algo aí durante o processo de negociação. Nós temos aí o conflito funcional e aí nós temos um sinal positivo. Por quê? Porque o conflito funcional, ele é aquele que apoia os objetivos do grupo, da empresa, da negociação e aí melhora o seu desempenho. Ou seja, o conflito funcional, por mais que ele seja um conflito, ele é um conflito positivo. É um conflito que vai trazer benefícios aí no processo da sua negociação. Agora perceba que abaixo nós temos um sinal de negativo e nós temos aí o conflito disfuncional. Por quê, professor? Que o conflito disfuncional ele é negativo? Porque, ó, ele é um conflito que atrapalha o desempenho do grupo, da empresa e da negociação. Então perceba a diferença entre esses dois tipos de conflito. O funcional, ele é positivo, porque ele vai provocar ali o apoio dos objetivos, seja no grupo, na empresa ou na negociação. O negativo, ele já é disfuncional, ele já vai atrapalhar. Ele é aquele conflito que não vai trazer ganho nenhum pra sua negociação. Ok? Do conflito à cooperação. Agora nós vamos ver como é que nós transformamos um conflito em uma cooperação. e observem aí comigo que os conflitos, eles são situações em que se envolvem duas ou mais partes, como vimos já anteriormente, cujos objetivos e as necessidades vão ser diferentes. E o conflito, ele está presente no cotidiano e tão intrínseco ao nosso comportamento social, que nem o percebemos às vezes, né? A vida corrida, cotidiano, escola, trabalho, isso, aquilo, tarefa. Então às vezes passa despercebido isso na nossa realidade. Mas ó, ele está na nossa vida social, está no nosso comportamento, né? E às vezes quando nos abalamos mais do que normal, aí sim nós paramos pra pensar e poxa, o que está acontecendo? Por que que eu entrei em conflito com essa pessoa ali na sala? Por que que eu entrei em conflito com essa pessoa aqui dentro da minha casa? Por que que eu entrei em conflito com meu vizinho? O que que ele queria que eu não consegui? O que que eu consegui que ele não pôde me suprir? Então, perceba que às vezes a gente só para pra pensar um pouco no conflito, na importância de poder gerenciar isso daí quando o conflito extrapola o normal, ok? Que a gente não pode deixar acontecer, mas às vezes acaba acontecendo, certo? Então, destaca-se aí ó, a necessidade de reavaliar a forma de lidar com os conflitos. Pois eles podem gerar oportunidades criativas e inovadoras, resultando em soluções do tipo ganha-ganha. Ou seja, as duas pessoas ali interessadas em algo dentro do processo de negociação, vão transformar esse conflito em uma cooperação. E onde as ambas as partes vão ganhar com isso. E para isso que a gente precisa, professor? Precisa de treinamento especial, né? Afim de desenvolver a confiança nas partes e técnicas para solucionar o conflito de forma cooperativa. Então, perceba que nós estamos dando exemplos aí de negociação para que você possa aplicar dentro do âmbito de uma cooperativa, dentro de uma cooperação aí. E, para tirar vantagem de conflitos, é necessário você fazer algumas coisas. Olha o que o autor sugere para você. Primeiro, evitar formas tradicionais de negociar, pois podem ser prejudiciais. Nós vivemos em um mundo aí de constantes mudanças, né? Constantes avanços tecnológicos, sociais, enfim. E tudo isso é preciso a gente acompanhar o mercado. Lembra que nós falamos lá nas primeiras aulas sobre essa estratégia. Se você deixa de buscar informação no mercado, o seu concorrente vai trazer essa informação primeiro do que você e você vai ficar para trás. Então, você vai perder aí os seus clientes fixos. Então, é importante você deixar de evitar essas formas tradicionais aí e buscar formas alternativas, formas novas de negociar com as pessoas. É preciso também aí, ó, você dominar as emoções. Porque se você se deixa levar pelas emoções, às vezes você faz uma negociação errada ou você passa algo de errado para o seu cliente. Então, é importante dominar as emoções e ter uma boa comunicação. Porque se você não tem uma boa comunicação, o conflito já começa ali. O seu cliente não entende o recado que você está passando, não entende a informação. Ele vai buscar a informação, você vai tentar se comunicar novamente. Vai dar errado e aí fica esse processo vai e vem, vai e vem, vai e vem, sem uma finalização. E aí vai começar o conflito. Porque o cliente não entende o que você está passando e você acha que o cliente está tirando onda com a sua cara, porque até agora ele está te perguntando a mesma coisa. Então, é importante ter uma boa comunicação para não se chegar ao conflito. E o conflito, ele resulta de cenários nos quais ambas as partes buscam obter os mesmos objetivos, criando situações difíceis para um acordo. A pessoa A quer algo que você não pode oferecer e você quer algo que ela não pode oferecer. Se ambos não querem ceder um pouco, aí nós vamos encaminhar para um acordo difícil de ser resolvido, difícil de ser concluído e já começam a aparecer as faíscas do conflito, ok? Numa negociação ganha-ganha, o impasse pode ser analisado positivamente, porque as duas partes vão ganhar e ideias podem ser discutidas e mais possibilidades de acordo podem ocorrer. Ou seja, os dois vão ganhar, então os dois podem sugerir possibilidades para que o acordo possa ocorrer e a negociação possa ser executada com sucesso. Sendo assim, nós podemos dizer que o conflito ele é inevitável, mas necessariamente ele não é prejudicial, ok? Vai depender aí do tipo de negociação e como você estará guiando essa negociação. E é importante frisar também culturas, opiniões e interesses diferentes. Tudo isso aí resulta no conflito, porque nós temos culturas diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes e os interesses também são diferentes. Então perceba que é essa diferença aí que vai causar o conflito. Então você precisa estar ligado nessa diferença para não deixar que as diferenças tornem o conflito uma realidade dentro da sua negociação. Olha aí os processos de comunicação dentro das negociações. A comunicação, ela tem o objetivo de quê? De promover o entendimento, não é? Por meio da informação sobre determinado assunto. E ela vai ser transmitida de pessoa a pessoa. E ela é base de grande importância para as atividades organizacionais. Por quê? Se a comunicação dentro da organização não estiver bem definida, bem estruturada, vai ficar buraco, as pessoas não vão entender direito o que é para ser feito, o que é para realizar, qual é a meta do mês, qual é a meta da semana e vão acabar fazendo tudo de qualquer jeito. E aí com esse furo na comunicação, com esse atraso na comunicação, a empresa vai caminhar para o lado oposto ao objetivo organizacional, ok? Isso não é diferente dentro de uma cooperativa. Olha aí a importância da comunicação na organização. Esse gráfico aí mostra para vocês aí que nós temos o emissor, que é aquele que vai emitir a mensagem. E essa mensagem, ela tem um código, né? O codificador. Por quê? Nós temos a mensagem escrita, né? Por textos, nós temos a mensagem falada, a mensagem verbal, né? E nós temos a mensagem também do nosso corpo. Porque o nosso corpo também tem uma linguagem e ele também comunica coisas às pessoas. Então, é importante entender um pouco disso. E aí, chega, né? Essa mensagem chega até o receptor, que vai entender conforme aquilo que você passou. Vai decodificar aquela mensagem. E nesse processo de comunicação, pode acontecer alguns ruídos, né? O que que vem a ser o ruído? É aquilo que vai atrapalhar a comunicação, né? O intervalo de tempo, algum barulho também. Ou o método ali utilizado pela empresa, pela organização, pela cooperativa, que não passa a mensagem 100% daquilo que saiu para quem está recebendo. Então, é esse furo, é essa barreira aí nesse ruído que vai atrapalhar a mensagem, ok? E quando o receptor recebe a mensagem, ele vai dar o feedback, vai dar o retorno, a resposta daquela mensagem ao emissor, aquele que transmitiu a mensagem para o receptor, ok? Então, é importante nós sabermos como nos comunicar dentro da organização e das cooperativas. Então, vamos avançar aqui. Na arte de negociar, destaca-se a habilidade de saber ouvir, que permite a compreensão correta dos problemas e das possíveis alternativas. Então, é importante aí que nós já vimos em algumas aulas anteriores, estar atento para ouvir e entender também aquilo que está sendo transmitido, né? Você precisa interpretar e alcançar o sentido ali, o propósito daquela ideia, para que você possa absorver a mensagem e aplicá-la. Sendo assim, priorizar a arte de saber ouvir permite entender e coletar as informações, ok? Então, é importante você ser um ouvinte também e não só um falante, não só um comunicador da mensagem. O mesmo autor, ele dá dicas de como ser um bom ouvinte. Primeiro, você deve o quê? Controlar a fala, né? Para ouvir, você precisa deixar um pouco de falar. Você precisa também concentrar-se no que o outro lado está dizendo. Não basta apenas fingir que está ouvindo, você precisa concentrar na fala de quem está comunicando com você. Você deve evitar julgamentos apressados, espera a pessoa concluir a sua ideia, ok? A mensagem. E você deve manter o contato visual de forma normal. Também, o mesmo autor dá dicas de como ser um bom ouvinte aí, ó. Procurar sinais não verbais, a comunicação do corpo, gestos, né? Enfim, prestar atenção às emoções, perguntar e esclarecer para certificar do significado e não entender como se fosse aquilo mesmo, né? Buscar saber se é realmente aquilo e não interromper quem está ali transmitindo a mensagem. Então, na hora de negociar, também é necessário passar confiança e clareza na fala. Então, é importante aí a questão da comunicação. Na hora de negociar, você está vendo conosco aqui como que é importante aí você se comunicar com as pessoas, trazendo essa clareza aí na hora da fala. E como que eu faço isso, professor? Falando com firmeza, né? Falar com firmeza é um sinal positivo. Nada de ficar com brincadeiras e piadinhas ou abusar aí dos trejeitos, né? Porque nós sabemos que tem negociações que são mais sérias do que as outras. Então, é preciso você agir de acordo com a negociação. Quando você for apresentar algo ou for indagado sobre algo, nunca inicie a resposta como se estivesse com dúvidas. Exemplo, eu acho que é bom. Prefira, acredito que seja bom, porque isso traz mais confiança, né? Troque o não tenho muita certeza. Nunca utilize isso na negociação sem conhecer se vai negociar, se vai dar certo ou não. Então, nunca utilize esse não tenho muita certeza. Troque isso pelo tenho certeza. E atenção, cuidado, pois o que dizemos pode ser favorável ou contrário a nós mesmos. Nos processos de negociação. É comum, atualmente, as pessoas gravarem reuniões e principalmente as negociações para que qualquer dúvida possa ser revista nas filmagens ou gravações. Então, perceba que a palavra que você fala, ela tem um poder. Então, é importante você pensar bem antes de falar algo, porque o outro lado está ouvindo. E se você prometeu algo, se você diz que algo vai ser X, vai ser X. Não tem como você chegar na hora da negociação e querer mudar o preço, né, professor Alberto? Com certeza. O professor Guilherme deixou isso muito bem claro aí nesses slides, que a situação da comunicação, ela é algo essencial para o processo de negociação. Por quê? Por que uma pessoa precisa estar segura do que vai falar? Porque senão ela não convence o outro. Imagine que você vai sair convidando várias pessoas para fazer parte da sua cooperativa. Como você vai convencê-las de que a cooperativa vai dar certo? Como você vai convencê-las de que elas investindo um capital, esse capital terá um retorno? Imagine que você já está com a sua cooperativa, mas não consegue convencer o cliente a comprar o seu produto ou o seu serviço. A comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva. É claro, você não pode simplesmente só falar e o outro somente ouvir, tá? Por isso que nós temos o quê? Dois ouvidos e uma boca, tá? Para ouvir muito mais do que falar. E aí você imagina uma situação que você está lá negociando com o cliente na cooperativa e você começa a falar do seu produto, do seu serviço, que ele é muito bom, que o prazo de validade é assim, que a forma de pagamento é facilitada, que a forma como você vai adquirir aquele produto é a melhor dos mundos, mas você esquece de perguntar para o cliente qual é a necessidade dele. Será que ele tem necessidade naquele produto ou serviço? É por isso que o processo de comunicação, como bem mostrado pelo professor no gráfico, ele tem inclusive lá um feedback, tá? Que é exatamente aquele no qual o receptor da mensagem dá o feedback dizendo entendi ou não entendi. Mas é necessário o quê? Ouvir. Primeiramente, ouvir. Então, são aspectos muito importantes que na negociação é necessário que você fique muito atento e, é claro, você também dê ouvidos e, é claro, ao cliente como um todo. Professor. Muito bem. Então, deu para entender um pouquinho a importância de nos comunicarmos, de nos relacionarmos. Então, acompanhe com a gente aí um vídeo sobre a importância das relações interpessoais. Acompanhe em tela um vídeozinho rápido para facilitar o seu entendimento. Acompanhe em tela um vídeo sobre a importância das relações interpessoais. Oi, amor. Oi. Não, calma, amor. A gente vai resolver já, tá? Eu só preciso falar com o meu chefe. Não, olha, não é o melhor momento, ele tá uma pilha, tá? Mas eu vou falar com ele ainda hoje, tá bom? A gente conversa à noite. Tá bom, beijo. Fala, seu Rocha. Fala, Matheus. Nós. É... Então, tava precisando de um favor. Eu precisava mudar meu horário, sabe qual é? Assim, eu queria chegar mais tarde um pouco, mas aí eu saio mais tarde também, não problema não. E aí, o senhor quebra essa pra mim? O senhor é do Rocha. Como é que é, Matheus? Você acabou de chegar na empresa, cara? E quebra essa pra mim? Matheus, a resposta é não. Opa, seu Rocha, bom dia, tudo bom? Desculpa incomodar, eu não vou tomar muito tempo do senhor não, tá? Sim. Eu só precisava verificar a possibilidade de alterar meu horário, mas sem prejudicar as atividades da empresa. Sim. Matheus, seja mais específico. Claro, claro. É. Eu sei que eu tô há pouco tempo na empresa, mas a minha produtividade tem sido muito boa, né? Certo. Eu entro às 8, saio meio-dia, volto às 14, saio às 18, tudo certinho. Porém, eu preciso deixar a minha esposa todo dia no trabalho às 8 e meia e é do outro lado da cidade. Então, qual é a minha proposta? Eu entro às 9, certo? Mas aí eu compenso no final do expediente saindo às 19, sem prejuízo para a empresa. Entendi. Matheus, eu não vejo problema, desde que a sua produtividade não caia. Não vai cair, seu Rocha. Pode acreditar. Vamos ver tudo bem. Muito bem. Então, você viu um pouco daquilo que nós abordamos aqui na aula de hoje sobre relacionamento interpessoal e sobre a importância da comunicação nas negociações. Você viu o personagem aí querendo negociar com o seu chefe a questão do seu horário, um horário alternativo, porque ele tinha que atravessar a cidade para deixar a sua esposa e isso ia complicar no seu trabalho, porque ele ia chegar atrasado todo dia e isso poderia causar uma advertência e complicações no seu atual emprego. Mas perceba que, no primeiro momento, a negociação deu errada. A negociação foi frustrada. Não teve o acordo que ele esperava. Mas por quê, professor? Porque você viu ali como é que ele abordou o seu chefe, né? Como é que ele se comunicou, né? É uma forma toda abusada, todo folgado na hora de se comunicar com o chefe. E o chefe já freou ele ali, ó. Não posso te dar essa alternativa por quê? Você não está produzindo, você não está enrolando o trabalho, né? Não está chegando já no horário. Então, isso já trouxe complicações para o personagem. Mas perceba que, no segundo momento do vídeo, quando a negociação deu certo, quando ele alcançou o acordo, foi por quê? Porque ele já mudou o modo dele se comunicar com o seu gerente, com o seu chefe. Perceba que a comunicação dele já avançou e isso facilitou aí a concretização da negociação. Não foi isso, professor Alberto? Foi. E aí você imagina a seguinte situação. Já pensou se ele simplesmente fosse só com aquele jeito, digamos assim, de meio malandro, né? De, ó, ó chefe, dá um jeito aí porque eu preciso levar a minha esposa, né? Mas ele não está dando resultado, não está dando retorno para a organização. Imagine se ele fosse só assim, malandro, para conversar com o chefe dele. Será que ele teria um resultado positivo? Claro que não. Claro que não. Mas a partir do momento que ele dá retorno, quando eu falo retorno, retorno positivo. Ele é um bom funcionário, tem a assiduidade muito boa, é produtivo, é educado, não chega lá com malandragens, né? E aí chefe, como é que está? Não, não tem esse negócio. Eu tenho uma situação, está acontecendo um problema, preciso levar minha esposa. Ele chegou conversando de uma forma muito mais educada e trazendo o quê? Um retorno muito mais específico para o chefe dele. E é claro, o chefe analisou não somente a necessidade dele, como também da empresa. Eu vou te liberar para ir buscar sua esposa às 8h30. Porém, você mesmo já deu a ideia de ficar até uma hora mais tarde e isso é claro. Eu não perco, você também não perde, nós dois estamos nos ajudando. É assim que funciona a negociação. E isso é muito importante para a sua vida pessoal, como também profissional, né professor? Exatamente. Gente, então eu creio que ficou legal para você esse exemplo aí. Ficou bem chamativo, deu para entender aí como é que foi aplicado aí a comunicação, né? E a relação entre as pessoas com tudo aquilo que nós abordamos na aula de hoje. Agora nós vamos nos encaminhar para o intervalo, vamos fazer uma pausa aqui um tempo para que você possa absorver um pouco do conteúdo e aplicar nas atividades de sala que nós deixamos para vocês. Foque nas atividades, não deixe de fazer. Mande as respostas aí no nosso chat para que quando nós voltarmos do intervalo nós possamos interagir e continuar aí o nosso processo de comunicação e negociação, ok? Então, até daqui a pouco. Música 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 Muito bem, estamos de volta. E antes de retornarmos aqui o conteúdo, eu queria saber como é que está a participação dos nossos alunos aí, professor Alberto. Como é que está a galera da participando? Tem alguma dúvida? É, os professores presenciais aí, eles animaram as turmas, né? Eu fiquei devendo alguns alôs aqui, mas ó, vou mandar aqui agora. Mandaram a foto aí, os alunos da escola Tubarão deram alô. A primeira foto eles estavam meio que dormindo, a professora pegou eles meio que de surpresa. Depois eles se despertaram e todo mundo mandou tchau, mandou alô. Foi legal aqui. Segundo B também, a escola Jorge Teixeira, lá no município de Paraná. Muito bacana estar com vocês. E também, turma do segundo ano da escola Campos Salles, a extensão Clodoaldo Esplícico. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Alunos atentos, muito obrigado. Professora presencial Maria Ross, ou é Maria Ruz? Não sei como é que se escreve aqui, Mari Ruz, né? Então, professora, muito obrigado. Os professores presenciais que estão participando aí. Escola Fernando Sabino, Escola Rosana Cinta Larga, lá no município de Espigão do Oeste, né? Estão todo mundo ligado nas aulas. E algumas escolas, infelizmente, a transmissão não ficou muito boa. Infelizmente, o sinal, às vezes, dá alguma falha, dá um problema. Mas, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Escola Maria de Matos, né? Também falou aí que estava sem transmissão. Enfim, Escola Boa Esperança, lá em Alta Floresta, né? Ligados na aula. Tem uma família da minha mãe que mora em Alta Floresta. É uma cidade muito boa. Já fui visitar também a cidade. Escola do Polo Tancredo de Almeida Neves, todos também ligados. Dona Benta estava sem sinal, né? Mas a Escola Tancredo de Neves diz que a transmissão está ótima. E, é claro, vamos terminar a nossa aula e falar algumas questões aí, né, professor? Isso mesmo. Antes da gente ir para as questões, nós temos um tempinho aí. Nós vamos trazer aqui para vocês quatro estilos de negociadores e como você pode se comunicar com eles. Então, nós temos aí o negociador assertivo, o negociador persuasivo, o estável e o negociador detalhista. Acompanhe conosco aí algumas dicas de como se comunicar com cada estilo de negociador. Primeiro, nós temos o negociador assertivo. E uma das características principais do negociador assertivo é que ele vai direto ao ponto, né? Ele foca nos resultados. Então, ele é aquele que busca sempre chegar logo na resolução desse conflito, na resolução da negociação. E, muitas das vezes, ele utiliza o poder e a pressão para conseguir isso. E como é que, professor, eu vou lidar com o negociador assertivo? Primeiro, você tem que ser objetivo, né? O camarada já gosta de ir direto ao ponto. Então, não adianta você ficar enrolando, contando historinha, não. Você tem que ser objetivo. Não tente ganhá-lo pela emoção, porque ele é muito focado nos resultados. Acompanhe a sua velocidade e raciocínio, porque como ele é uma pessoa que gosta de logo chegar ao final, chegar ao resultado, não adianta você ficar com conversinha, querendo voltar lá atrás, que você já pode complicar aí o negócio. E você tem que saber exatamente onde você pode ceder para esse tipo de negociador, apresentando, claro, algumas alternativas. E você também pode propor algumas soluções mutuamente interessantes, que sejam interessantes para esse tipo de negociador e também para você. Aí nós temos o negociador persuasivo. E uma das características principais do mesmo é que ele começa a negociar procurando quebrar o gelo. Então, ele é aquele que vai tentar estabelecer uma relação pessoal para quê? Para estar te cativando ali, é como se você fosse um amigo dele. E muitas das vezes ele usa a emoção para construir os seus argumentos, porque ele tenta te persuadir, te impor algo a você, te cativar por meio da comunicação. Então, perceba a importância da comunicação. E como que eu devo negociar melhor com esse estilo? Ó, você deve deixá-lo à vontade, permitindo a aproximação dele, né? Entenda o que é importante para ele, você deve deixá-lo falar, se comunicar, para você poder entender o que ele leva em consideração. Mostre seu lado pessoal, mas não se exponha demasiadamente, não se exponha demais, porque aí você pode acabar perdendo essa negociação. Faça uma abordagem em termos de resultados concretos e racionais, mas não deixe de lado a questão da abordagem aí, relacional, ok? Esclareça bem a sua posição dentro da organização, dentro da negociação aí, para não confundir os fatores. O negociador estável, as características principais dele, uma delas é que ele usa um estilo calmo e ponderado. Ele precisa de tempo para analisar as propostas. Então, perceba que ele é totalmente diferente dos demais negociadores. Ele age de forma sequencial e organizada. E aí, professor, como é que eu vou negociar com esse estilo aí de negociador? Olha aí, uma dica importante, sempre que possível, não apresse. Dê o tempo necessário para ele pensar e decidir. Então, deixe a negociação fluir conforme o tempo desse tipo de negociador. Seja cortês e paciente na interação, porque um negociador estável existe um pouco mais de tempo. E apresente seus pontos de forma gradativa e ordenada, ok? Por último, nós temos o negociador detalhista. E uma das características principais desse tipo de negociador é que ele pede sempre o embasamento e fundamentação para os seus argumentos. Ou seja, ele quer sempre saber e considerar quais são as opções. Porque ele é detalhista. Logo, ele é muito cuidadoso e inclusive com a documentação pertinente a essa negociação. Então, o próprio nome já diz, o negociador detalhista. Detalhista é aquele que se detém aos detalhes da negociação. E como é que você vai lidar com esse tipo de negociador? Esteja preparado para fornecer as informações aprofundadas, o detalhe do detalhe do detalhe. Crie alternativas a planejar essa negociação e estruture e documente com qualidade a sua proposta. Então, nós já vimos aí que numa negociação a comunicação é muito importante em qualquer processo aí da negociação. E a conclusão é que não existe negociação sem a comunicação, pois se trata de um processo bilateral. São duas partes ali com o objetivo de chegar a uma decisão conjunta. Uma decisão para as duas partes. E expressar-se adequadamente com objetividade, ou seja, ser específico, Evitar os maus entendidos e ouvir atentamente o que a outra parte tem a dizer São aspectos relevantes e que devem ser considerados no processo aí da negociação, ok? Então, vamos aqui para a nossa atividade de sala e nós vamos começar com a questão 1. Creio que deu um tempo bacana aí para você pensar um pouco, né? Negociar com seus colegas aí de classe e saber aí responder essas questões. Então, nós temos aí na tela a questão 1 que diz assim, o que é relacionamento interpessoal? E a 2 é o que é relacionamento intrapessoal. Lembrando que nós comentamos sobre isso no início da aula e trouxemos alguns exemplos aí. E aí, professor Alberto, como é que está a participação dos nossos alunos? Alguém aí foi objetivo na resposta? Alguém está negociando ainda o tempo para responder? Como é que está? Não, aqui a negociação foi bem rápida, né? Nós temos aqui a resposta do aluno Rodrigo, da escola Tubarão. Mandou a foto aqui, eu vou ter que inclinar um pouco o pescoço. Não estou com o torcicolo não, viu? Vou só inclinar aqui para poder enxergar bem a resposta. Mas ele diz ali a primeira pergunta, né? O relacionamento interpessoal implica em uma relação social, ou seja, um conjunto de normas comportamentais. Vamos ver, ele também respondeu a questão 2, que é o intrapessoal. É a integração de autoconhecimento, autoestima, acho que é isso que ele escreveu, e autoavaliação. Então vamos conferir as respostas aí, né professor? Ver se está certinho. Muito bem, vamos conferir aqui, ver se o nosso aluno acertou. Então nós temos aí a resposta da questão 1, o que é relacionamento interpessoal. É o relacionamento entre as pessoas, né? Mas assim, sejam elas conhecidas ou não. Então está uma resposta aí bem objetiva. É claro que o nosso aluno ali, ele foi dentro do assunto, dentro daquilo que nós comentamos nos slides, ok? Mas você também pode construir a sua resposta de acordo com aquilo que você entendeu dos conceitos que nós temos passados aqui, ok? Fica a dica aí para a próxima aula, então. E a questão 2, o que é relacionamento intrapessoal? E aí nós temos na resposta, é a comunicação que mantemos conosco, é o diálogo interior, ou seja, como eu convivo com o meu eu. Então aquilo que eu falei para vocês é necessário que nós conheçamos nós mesmos, né? Que nós possamos estar em paz com nós mesmos e isso que é o relacionamento intrapessoal, você se conhecer, ok? Vamos então para a questão 3. E a questão 3 diz assim, o que traz um bom relacionamento interpessoal? E aí, professor Alberto, o que me diz dessa questão 3? É, só para registrar, nós também temos aqui a resposta do aluno Adelmo, né? Também deu a resposta aí das questões 1 e 2, não vamos repetir aqui. Mas temos aqui do Lucas, né? Da escola Francisca Martendal. Infelizmente ele disse aqui que a conexão está um pouco ruim, mas respondeu muito bem a questão 3. Vamos lá então, o que ele respondeu aqui, ó? O que traz um bom relacionamento interpessoal? Olha só, não é intra, é interpessoal. E ele colocou muito bem a resposta aqui da seguinte forma. Traz confiança às pessoas e mostra a maturidade e o desenvolvimento de quem faz parte do quê? Da negociação. Quanto menos conflito, maior o crescimento individual. Olha essa resposta que o Lucas, lá da escola Francisca Martendal, eu não lembro agora qual é o município, mas olha, uma resposta muito bem completa, exatamente sobre como é, né? A pergunta aí, ó. O que traz um bom relacionamento interpessoal? E além disso que ele colocou aqui como resposta, nós temos também a questão do respeito. Não é verdade? O relacionamento interpessoal, algo que trabalha muito bem, algo que dá muito certo e é lógico. Qualquer tipo de relacionamento é o respeito, não é verdade? O respeito às diferenças, o respeito à cor da pele, o respeito à raça, enfim. A tudo que for necessário, traz ali um relacionamento muito bom com qualquer tipo de pessoa. Ah, é meu amigo, não é? É só um conhecido, é o vendedor da loja, é o seu Francisco, é o seu José, lá da padaria. Enfim, qualquer pessoa que você tiver, qualquer tipo de relacionamento, o respeito é algo que tem que ser. Seja ele por amizade ou não. Não é isso, professor? É isso mesmo. Parabéns aí, o Lucas, né? Essa resposta completa aí, do que traz um bom relacionamento interpessoal. Então, percebemos que os nossos alunos aí hoje estão bem afiados, né? Estão participando da aula e estão dentro do conteúdo. Isso é muito importante e vai nos ajudar a avançar. Então, acompanhem comigo aí em tela a resposta da questão 3. O que traz um bom relacionamento interpessoal? Ele traz mais confiança às pessoas, né? Porque ele mostra a maturidade e o desenvolvimento de quem faz parte da negociação. E isso tudo está naquilo que o Lucas colaborou, dizendo que ele vai trazer também um crescimento pessoal. Porque as pessoas vão estar aí buscando se desenvolver e buscando um nível maior de maturidade. Então, parabéns para quem conseguiu responder essa questão. E agora, em tela, nós vamos ver a questão número 4. As relações de negociação mais saudáveis são aquelas que apresentam equilíbrio. E um segredo é não misturar as relações pessoais com as profissionais. E existem alguns fatores que permitem levar um bom negociador até o status desejado. Assinale aí a alternativa que apresenta estes fatores. Vou colocar aqui em tela as alternativas e o professor Alberto vai comentar aí se nós tivemos algumas respostas, alguma participação de alunos nessa questão 4. Tivemos sim, professor. Eu vou continuar ainda aqui com a resposta do Lucas. Ele colocou muito bem, né? Mas eu quero até que coloque na tela aí as respostas, né? De A até a resposta, letra E, até para nós analisarmos cada uma delas aqui, ó. Pode colocar... Ah, já até colocou a resposta aí, né, professor? Era colocar as alternativas, marcou a letra E aí, né? Mas vamos analisar cada uma delas aqui. Letra A, alinhamento planejado, né? Só para deixar claro e registrar, o Lucas marcou a resposta correta, que é a letra E, tá? Mas vamos ver a letra A. Alinhamento planejado, valores, políticas de relacionamento. Olha, todas elas parecem estar muito bonitas, né, a resposta. Olha só a letra B aqui. Alinhamento, valores, políticas de ressarcimento, né? Tudo isso é interessante, claro. Olha a letra C. Alinhamento, valores monetários, ó. Tá pensando só no dinheiro aqui, viu? Políticas de relacionamento. Vamos ver a letra D. Alinhamento, valores, polícias de relacionamento. Meu amigo, cuidado com a polícia aí, se você leu política, né? Presta bem atenção na resposta. E a resposta é correta, a letra E. Alinhamento, valores, políticas de relacionamento. Parabéns ao Lucas da Escola, Francisca Martendal, né? Falou que a transmissão não tá muito lá boa. Mas também os alunos do distrito aí de Guaporé, da Escola Zanella, extensão Moacir Caramelo, também estão ligados. E, é claro, alunos da Escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo, ligadíssimos na aula, né? Muito obrigado pra vocês, professores presenciais que estão aí com os alunos, né? Nós ficamos muito felizes com essa troca, né? De mensagem que nós temos aqui. Com vocês também colaborando com a nossa aula, enviando as respostas, enviando aí as fotos dos alunos, muito bom. Ficamos muito felizes, não é isso professor? É isso mesmo. Muito legal ter a participação de vocês aqui conosco, né? É importante aí nessa etapa de ensino e aprendizagem a gente ter o feedback, o retorno daquilo que nós estamos comunicando pra vocês. Então, vocês estão todos de parabéns. E venham comigo pra gente conseguir aqui avançar nas nossas questões, ok? Nós vamos ver agora a questão número 5. Questão 5. Toda negociação é um conflito? Por quê? Será que toda negociação é um conflito? E por quê? Nós temos aí, professor, algum aluno que foi ousado aí em responder essa questão? Se toda negociação é um conflito? Ou eles ficaram mais acanhados aí na questão de número 5? Teve, teve aluno assim, olha aqui. Respondeu aqui, aquele que controla a situação, que controlar a situação terá uma vantagem sobre o outro. Mas, mais exaltado, acho que é isso. Pois quem ofende já começa a perder a razão e o respeito. Olha o que nós falamos aí, deixamos bem claro, não é verdade? Isso foi lá os alunos das... Foi o Lucas mesmo, foi o próprio Lucas, tá bom? Aí o Lucas tá, olha, comandando aí as respostas, né? Tenho certeza que os colegas que estão aí ao lado também estão participando, estão acertando todas essas questões, não é isso, professor? Muito bem, então é isso. Vamos ver aqui a resposta em tela. É... Toda negociação é conflito? Sim. Nós vimos que toda negociação vai ter um conflito por quê? Ambas as partes têm interesses e necessidades diferentes. Logo, eu vou querer X e o professor Alberto vai querer Y. E pra negociação dar certo, a gente vai ter que equilibrar esse conflito de forma que os dois possam conseguir pelo menos uma parte daquilo que nós precisamos. Então, observem aí, tela. Toda negociação é conflito? Sim. É um conflito, mas que deve ser bem administrado, como o Lucas informou aí, pra que não chegue àquele ponto em que uma das partes vão se exaltar e perder a razão e perder a cabeça, né? Isso é muito chato. Então, quando há interesse de ambas as partes, existe o processo da negociação. E este, em algum momento, vai trazer situações de conflito, como nós já vimos. E aquele que controlar a situação vai ter essa vantagem aí sobre o outro mais exaltado, que é aquilo que o Lucas respondeu pra gente. Então, parabéns aí, Lucas, mais uma vez pela resposta. Espero que todos estejam aí acompanhando e entendendo cada questão, ok? Isso serve aí pra você refletir um pouco sobre o conteúdo abordado. Então, vamos avançar aqui na nossa questão 6. E a questão 6 diz assim, Como é definido conflito no dicionário da língua portuguesa? Eita, será que os nossos alunos foram em busca aí do significado no dicionário, professor? Teve resposta sim, ó. Alguns alunos responderam aqui, ó. Briga, intriga, guerra, discórdia, né? Todas palavras aí de forma negativa, né? Quando você fala em conflito, você tá falando ali de duas ou mais pessoas brigando de frente. Não quer dizer que estão indo às vias de fato, né? Realmente estão se batendo, mas ali há um embate. Há o que? Posições e pensamentos contrários que gera exatamente o conflito a partir do momento que cada um pensa da sua forma. E isso, claro, vai trazer uma situação que ou eles negociam ou, infelizmente, alguém pode sair aí prejudicado nessa negociação. Muito bom. Então, vamos acompanhar aqui em tela a resposta aí da questão 6, que é o que os nossos alunos colaboraram, né? Essas palavras aí negativas, fortes, né? Luta, combate, guerra, enfrentamento. Olha essa palavra aí. E olha esse termo aí. Conflito, oposição entre duas ou mais partes. E eu acho que essa frase aí, esse termo, ele cai bem na questão do significado de conflito. E só quero lembrar aqui para vocês que o conflito, pelo que nós vimos também no conteúdo, ele pode ser também um conflito positivo, né? Nós vimos ali o conflito funcional, que é aquele que vai trazer resultados positivos para a organização. Porque por mais que tenha o conflito, ambas as partes não querem sobressair uma em cima da outra, não. Então, ambas as partes estão ali juntas, conectadas, para que juntas elas possam unir forças, habilidades, para melhorar a organização, melhorar os processos, melhorar ali a cooperativa, né? Fazer com que a cooperativa possa se desenvolver melhor. E aí gera esse conflito, mas não é aquele conflito agressivo, não é um conflito negativo. É um conflito positivo e que vai ajudar aí no avanço da organização, ok? Então, penso que deu para você entender melhor o processo da negociação, trazendo aqui para o lado da importância de se comunicar, de saber se relacionar com os outros. Né, professor Alberto? Alguma consideração sobre a aula de hoje? É isso mesmo. Acho muito importante você saber exatamente conciliar, ter um bom relacionamento entre as pessoas, ter respeito para você conseguir ter resultados positivos na sua vida e também resultados positivos na vida das pessoas que negociam com você. Agradeço aos professores presenciais, aos alunos que ficaram muito atentos aí. Muito obrigado e, é claro, já vou dar o meu tchau aqui e até a próxima aula. Muito bem. Então, espero que nesse intervalo que nós vamos ter de uma aula para a aula da próxima semana, que você possa colocar em prática aquilo que nós abordamos aqui, aquelas técnicas e métodos demonstrados, que você possa aprimorar a sua comunicação e a sua relação entre as pessoas, ok? Então, nós ficamos por hoje, por aqui. E espero que vocês estejam lá fazendo atividades de percurso no ambiente virtual, não é isso? E até a próxima aula. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E aí Educação à distância. Mudando realidades.